Salve, pilotos corredores! Como é que vocês estão, mano? Vocês aí que acompanham o canal do Rolê 8.3 Pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui com mais uma novidade Esse carro acabou de chegar, se eu não me engano ele chegou ontem ou hoje Não lembro agora, mas eu acho que ele chegou hoje E é um carro que, assim, cara, vem no canal É um dos vídeos de maiores sucessos, se eu não me engano é o segundo vídeo mais visto do canal É o vídeo desse carro aqui E hoje eu quero mostrar pra vocês, galera Quero mostrar pra vocês a linha nova desse carro Mostrar pra vocês tudo que melhorou nesse carro Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, já vai deixando o like aí, vai se inscrevendo no canal Acompanha o meu Instagram, que lá tem muita coisa Eu tô começando a interagir com vocês no Instagram E é bem legal, então segue o meu Instagram que tá aparecendo aí na tela Agora pra vocês, Rolê 8.3 YouTube E é isso aí, vamos mostrar as novidades, sem muitas delongas Estou aqui com as novidades Bem, isso aqui é a nova geração da L200 Triton Ela é uma HPS 2023 já Olha aqui pra vocês darem uma olhada São duas Triton branca HPS Essa aqui já tá vendida A outra ainda tá disponível A pronta entrega Vou ver se eu consigo postar esse vídeo hoje Na data de gravação ou amanhã Mas acredito, já dá pra me soltar esse vídeo hoje Hoje é que dia, pessoal? Deixa eu mostrar aqui hoje Que dia que é que eu tô gravando isso aqui Hoje é dia, ó 11 de abril Segunda-feira, 11 de abril Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Não sei se vai sair hoje ou amanhã, terça-feira Mas provavelmente vou adiantar pra sair logo hoje, tá? Então tô aqui no pátio da Miva Mitsubishi Mostrando pra vocês a L200 Triton 2023 Eu tô gravando aqui nessa área externa Porque a iluminação é melhor Aqui eu consigo falar mais Consigo falar mais alto, com menos eco e tal Consigo me comunicar com o carro melhor E com vocês também Mas quando esse carro chegar no showroom Quero fazer um vídeo detalhado Aquela avaliação que vocês gostam de ver em showroom Tá? Que eu vou mostrar aí sim Todos os detalhes e o carro pronto Porque aqui é como o carro chega da cegonha Ele ainda tá todo adesivado Tá com todos os plásticos Essa L200 aqui que ainda não foi lavada Ela tá com a etiquetazinha ali de identificação Tá com esse plastiquinho aqui da porta Que é um batedorzinho, né? Pra não arranhar a porta Tá com todos os plásticos lá dentro Plástico azul Todo tipo de plástico que é que o carro vem Então por isso que quando chegar no showroom Eu mostro melhor pra vocês E faço uma avaliação detalhada Tá? Aqui na parte traseira da L200 Não mudou muita coisa A não ser por esses defletores aqui na traseira Que a 2022 não tem E a 23 tem Que vem os sensores de estacionamento Aqui nesse defletor Na parte traseira Aqui a maçaneta da caçamba Caçamba é bem pesada Câmera de ré Break light As duas são na versão HPS Tá? A mais top, a mais completa Já 2023 Todas Olha aqui atrás Já tem plastiquinho ali também De fábrica Isso que eu tô falando pra vocês Aqui é o jeito que o carro vem E ó Novidade Chassi P Pela sequência, né? Deveria vir O Depois do N O N é 2022 O O Deveria ser o 2023 Mas aqui no caso É o P Letra P 2023 Tá? Então vamos trancar o carro aqui Vou destravar e mostrar pra vocês Tá? Principal novidade Fica por conta Da dianteira Na dianteira Onde tá a principal novidade Tá? Que é esse para-choque Agora em black piano Como vocês podem ver Se estende até aqui embaixo Todo em black piano A altura do para-choque L200 Eu acho bem legal O ângulo de ataque dela É bem legal Ela tem uma elevaçãozinha Aqui no para-choque Porém tem um protetor de cárter ali Ele fica meio baixo Não sei como é que seria Isso aí pra subir uma montanhazinha Não sei como é que fica Mas enfim As L200 Elas não tem a CC na capa É só a Pajero Aqui na frente Nós temos sensor de estacionamento Duas buzininhas ali Aqui nessa parte aqui Da grade Nós temos um fosco E aqui seguindo na lateral Como na Pajero Nós temos um cromado Agora eu achei que esse para-choque Ficou bem harmonioso Com o black piano no meio Porque deu a diferença A gente sabe identificar o carro Pelo jogo de rodas E o para-choque No modelo 2023 Deixa eu ver se ele está travando aqui Ele acende o DRL Eu acho que aqui está desativado ainda A chave continua a mesma De toda a linha Mitsubishi Só o comando de travar e destravar o carro Parte do jogo de rodas aqui Como fica O jogo de rodas tem tipo um estilinho Que olhando de longe Parece um fibra de carbono Mas não é É só Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês É só um estilinho que tem aqui Não dá pra pegar direito Mas vendo de longe Ele parece um fibra de carbono Aí ao redor nós temos um cromado Nas rodas É um preto brilhante Nessas rodas aqui São pneus do Willer Ht As medidas 265-60 Essas rodas aqui Olha só os pneus Então rodas Aro 18 Aqui temos Plastiquinho aqui também Aqui temos um embleminha novo No 2023 Isso aqui só vem na 2023 Que é esse embleminha aqui A nova linha né Retrovisor é cromado Mas basicamente é isso cara Foi isso que mudou na 2023 Como eu falei Quando ela chegar no showroom Eu vou fazer um vídeo mais completo Pra vocês Mais diferenciado No caso aqui eu queria fazer um vídeo mais Porque estou aproveitando o momento Que o carro chegou E vocês gostam de ver Como o carro vem Direto da cegonha pra cá né Aliás temos uma Pajeiro aqui Também está toda empacotadinha Vocês podem ver Tem plástico aqui Plástico aqui Plástico aqui embaixo Isso aí é bem legal Vocês gostam de ver Esse tipo de conteúdo Eu sei tá Mas olha só Essa branquinha aqui Ficou muito bonita cara Fala sério hein Jogo de roda Com para-choque dianteiro preto A Mitsubishi já começou A fazer um chrome delete Ficou bem legal Quem gosta do chrome delete aí Acho que curtiu bastante né A parte da caçamba aqui do carro Vamos destravá-la Mostrar aqui pra vocês A parte traseira A parte traseira A saída de ar É lá em cima Já mostrei isso no vídeo Da Tritons Caso você não achou Clica no link aqui em cima No cardzinho Vocês vão ser redirecionados Pra lá O apoio de braço aumentou Bem legal isso aí Pra conforto né Talvez vai ficar um pouco escuro Pra vocês Mas é porque já tá escurecendo o dia Aí retrovisão encromado Lavador de farol Isso aqui eu vou mostrar tudo pra vocês Mas basicamente No facelift Foi isso aqui que mudou Para-choque dianteiro Rodas Esse embleminha na lateral Que não tinha Ali o detalhe do DRL Daquela outra ali ó DRL é um item bem legal Acho que acrescenta no carro Pra destravar Só apertar aqui no botão né Todas são assim Na interna aqui é revestida em couro O resto é plástico Mas é um plástico bem encaixado De boa qualidade Aqui comando do retrovisor Comando pra ligar o carro Bem legal né Bancos elétricos Vamos adentrar E aqui dentro da Pagero O grafismo do painel também mudou Vou ligar aqui pra vocês verem Olha só O grafismo novo do painel O grafismo do painel também mudou Legenda Adriana Zanotto